Davi Nunes da Silva, de 21 anos, já tem passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação. O comparsa dele, Wesley Aparecido da Silva, de 31 anos, ainda não tinha passagem pela polícia. Os dois homens foram presos neste carro, na GO 060, perto de Trindade, com um verdadeiro arsenal. Todo esse material estava no carro, que é roubado junto com os dois presos. A polícia chegou até eles depois de uma denúncia anônima. Vou conversar aqui com o Tenente para contar para a gente essa história. Eles, na verdade, estavam indo à procura de um homem de uma facção rival, é isso, Tenente? Isso. Após a denúncia da 48ª CPM, iniciou uma operação atrás desses dois indivíduos aí, que estavam prontos para assassinar um rival de uma facção no Cândido de Moraes. Nós ficamos ali nas mediações da GO 070, patrulhando ali, quando nós deparamos com esse veículo, que pegou sentido a GO 060, onde nós fizemos o acompanhamento e com o êxito de abordá-los ali na barreira da GO 060, A polícia apreendeu com eles um revólver calibre 38, duas pistolas 9mm, uma espingarda calibre 12, munição, três coletes à prova de balas e até um bloqueador de sinal de rastreamento de veículos. E ainda recuperou o carro em que eles estavam, que é roubado e tem placa de Brasília.